Que a Jesus aparecia, Ele quer curar, cura, Senhor, nos dói, cura, Senhor, a nossa vida, cura, Senhor, a nossa ansiedade, cura, Senhor, o nosso mundo. Livra-nos desse grande mal que nos assola, nos liberta dessa pandemia, Pai, porém o poder e em Teu nome celebraremos a vitória. Tantas lembranças eu quero te esquecer. Erga a Tua mão, erga a Tua mão, faça a Tua oração, que Jesus da Eucaristia hoje vai acolher o Teu anseio, a Tua dor. Ele quer curar, Ele quer nos libertar. Entregue todo o Teu cansaço, toda a Tua vida, todas as Tuas angústias, todas as Tuas dores. Abençoa, Senhor, cada família, dentro das ruas que estamos passando. Abençoa nossos catequizantes e suas famílias. Queremos dizer para vocês que nós estamos aqui. Que Jesus não esquece de nós. Que Jesus é presente aqui.